Se eu soubesse quem ela era, casamento não lhe daria. Se eu soubesse quem ela era, alabamento ela não teria. Se eu soubesse quem ela era, alabamento ela não teria. Mas dá licença, meu vizinho é, água gelada para beber, para relaxar minha memória, que há tanto tempo não vem na paz. Mas dá licença, meu vizinho é, água gelada para eu beber, para relaxar minha memória, que há tanto tempo não vem na paz. Mas já se alegra de boca em boca, que Marcelina está curtindo, de boate em boate, de farra em farra, que vida é essa que ela leva. Mas já se alegra de boca em boca, que Marcelina está curtindo, de boate em boate, de farra em farra, que vida é essa que ela leva. Ok, todo mundo, todo mundo, todo mundo Baixa, 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 baixa Baixa só do coro, baixa só do coro Baixa só do coro, baixa só do coro Ai, Ramiro, não me bate, só Aquele ano, eu sou meu amigo Ai, lá na banda onde a gente foi Que nem sei querer ele me tocou Ai, Ramiro, não me pate só Que ele é o mesmo meu amigo Ai, lá na volta da gente foi Que nem sei querer ele me tocou Ai, não me pate só Ai, não me pate só